Aviso, essa é uma versão livre, não baseada na letra original da canção. Vem me beijar e não diz não, baby, baby, diz pra mim, please, baby, diz pra mim, please, baby, diz pra mim. Naquelas noites que você se sente ruim, preciso de alguém, quero alguém pra te abraçar assim. Mas eu penso naquela pessoa que sempre te faz feliz, mas ela não está aqui, o que fazer? Ligar talvez. Quero você aqui, oh baby, se você está aqui, eu quero que me beijar. Me abrace forte e diga para mim que você me quer, que você precisa de mim. Me ame, baby, me abrace forte e me incende, vem me beijar e não diz não, baby, baby, diz pra mim, please, baby, diz pra mim, please, baby, diz pra mim, me ame, baby, me abrace forte e me incende, vem me beijar e não diz não. Baby, baby, diz pra mim, please, baby, diz pra mim, please, baby, diz pra mim, me ame, baby, me abrace forte e me incende, vem me beijar e não diz não, baby, baby, diz pra mim, please, baby, diz pra mim, please, baby, diz pra mim. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais, beijo!